Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui para dar 9 dicas, 9 dicas sensacionais, muito simples, muito fáceis, para você ser uma pessoa mais feliz, mais motivada, mais saudável e também com mais, tipo assim, conseguir alcançar suas coisas com mais sucesso e tudo mais, bem de boa. Então são 9 dicas super simples, que eu acredito que vocês vão aproveitar muito, porque são coisas que eu realmente faço. Então, vamos começar. Bom, então a primeira dica é você usar menos o celular nos momentos de descanso. Eu sei que isso é uma coisa bem difícil, é uma coisa difícil inclusive para mim, mas quando você for descansar, você de repente ler um livro, ou realmente ficar deitadinha, quietinha, tipo com os olhos fechados, relaxando, talvez até meditar um pouco, tipo, focar todo o seu pensamento para a sua respiração, vai te deixar muito, muito, muito mais relaxada, muito, 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 muito mais descansada do que se você ficar só mexendo no celular, que pode ser inclusive uma coisa bem desgastante, dependendo do que você está fazendo, né? Mas, enfim, então essa é a primeira dica, é você tentar descansar de outras maneiras que não sejam só ali, ó, ligadinha. Isso é uma coisa, acho que é a coisa mais difícil de se fazer, porque, tipo, está todo mundo sempre muito viciado, inclusive eu. Mas é assim, é isso, essa é a minha primeira dica. Bom, a segunda dica é para a gente se manter mais motivado, é você assistir vídeos, escutar músicas, ouvir podcasts, ler livros, de pessoas que te motivem e te inspirem. Isso vai te ajudar a se manter motivado, obviamente, vai te deixar mais inspirado, com mais vontade de correr atrás das coisas que você quer, das coisas que você tem vontade. Além disso, esses vídeos, músicas, podcasts, livros, eles podem te incentivar a ter algo para refletir durante o dia, fazer você pensar mais sobre um determinado assunto durante o teu dia, e isso com certeza vai trazer muito amadurecimento pessoal para você durante, não só o teu dia, durante toda a sua vida. Se você fizer isso todos os dias, imagina quanta coisa você vai refletir, quanta coisa você vai absorver. É uma coisa a se pensar. A terceira dica é uma coisa para quem está querendo aí ter mais hábitos saudáveis, que é prestar atenção no que você está comendo. Não é simplesmente tipo, ah, você está passando pela cozinha, pega alguma coisa para comer, ou você vai almoçar, pega tudo que você vê pela frente para comer. Preste atenção nas coisas que você está comendo, no que você está comendo, esse é o primeiro passo para você ter consciência do que você está colocando para dentro de você, para daí você perceber o que você vai tirar da sua alimentação, ou não, para você ter uma alimentação mais saudável, com menos gordura, ou com mais gordura, tem gente que quer, né? Vai saber. Então, realmente, prestar atenção no que você está comendo, é o primeiro mesmo passo para uma alimentação saudável. A quarta dica também é para quem está querendo aí uma vida um pouco mais saudável, querendo melhorar a sua condição física, quer praticar atividade física todos os dias, ou no mínimo umas três vezes na semana, e encontrar coisas que você goste de fazer, e depois de um tempo, prestar atenção em como você se sente, de como você se sentia antes de começar a praticar atividade física, e como você se sente agora, porque com certeza você vai se sentir mais disposto, você vai ter mais ânimo para fazer as coisas, você vai ter mais condicionamento também para fazer as coisas, mais condicionamento para muitas coisas, para ir para lá e para cá, para sair e andar no shopping, para tudo, você vai ter mais condicionamento, você não vai ficar tão cansado. E outro ponto bem importante sobre atividade física, é que você nunca vai se arrepender de ter feito atividade física, mas você sempre vai se arrepender de não ter feito. Então, se você está com preguiça, pense, eu vou me arrepender depois, se eu não fizer, mas se eu fizer, eu não vou me arrepender. A minha quinta dica é para quem está procurando mais expressão, mais motivação, que é sempre ter uma frase motivacional em algum lugar que você sempre olhe, sabe? Pode ser no seu quarto, no seu celular, no meu caso eu tenho no meu celular, que é inclusive uma frase do Buda, tem aqui, tem um mar aqui, sempre uma frase, que é controle sua mente, ou ela vai controlar você. Então, todo mês eu troco essa frase, que eu deixo aqui no celular. Então, sempre tem uma frase me inspirando, e eu também sempre deixo uma frase no meu planner, ou no meu caderno, para, tipo assim, me inspirar mesmo, me deixar motivada, me lembrar, tipo, alguma coisa que eu queira, que quando eu estava refletindo sobre o mês anterior, eu pensei, nossa, isso foi uma coisa que faltou nesse mês, então eu procuro uma frase que vá me motivar no próximo, entende? Por exemplo, no mês passado, eu deixei muito a minha, eu, tipo assim, não controlei a minha mente, acabei comendo coisas que eu não queria, eu não deveria, que eu não queria ter comido, que eu me arrependo, entende? Então, e não deixei a, tipo, a minha mente me controlar, e não eu controlar a minha mente, entendeu? Então, eu resolvi colocar essa frase no meu celular, e ajuda demais, ajuda muito. Só que, essa coisa também de eu trocar a cada mês, eu acho que ajuda, então é uma coisa para você pensar, trocar uma vez na semana, ou a cada mês, ou aqueles aplicativos que mandam frasezinhas, sabe? De todos os dias, porque se você fica sempre com a mesma frase, uma hora você vai parar de ler ela, então mudar também é super importante. A sexta dica vai te ajudar muito na parte do ser bem-sucedido, que é planejamento. É muito importante, a gente é feliz disso demais aqui no canal, na maioria dos meus vídeos, eu estou mencionando sobre o assunto. Então, você ter um planner, uma agenda, um caderninho, qualquer coisa que te ajude a você ter um planejamento das coisas que você quer, das coisas que você quer fazer. Isso é uma coisa que você tem que descobrir como você vai se planejar, porque é muito pessoal, não adianta eu vir aqui e falar, não, esse é o melhor jeito para se planejar, é assim, não sei o que, não adianta, é você que tem que conhecer vários métodos e formar o seu próprio método de se planejar, porque é você que vai usar, é você que tem que se entender, então, só ter algo para se planejar é o que eu sugiro que você tenha, que é uma das coisas mais importantes, pode ser pelo celular, por caderno, no computador, uma planilha, não sei, existem inúmeras maneiras de se planejar e eu tenho certeza que se você fizer, vai te ajudar muito. A sétima dica também é algo que eu tento praticar, que eu uso muito o YouTube para fazer, que você pode usar podcasts, você pode usar livros, você pode usar aplicativo de celular, várias coisas, que é aprender algo novo todos os dias. Gente, aprender algo novo não significa só informações técnicas ou coisas da escola, por exemplo, história, geografia, matemática, aprender algo novo pode ser realmente sim uma lição de moral ou um filme que tenha, tipo, uma mensagem bonita, qualquer, tipo, informação extra é algo novo. Então você tentar sempre, todos os dias, aprender algo novo com o dia que passou ou se você acha que não tem nada para aprender com o seu dia, pesquise sobre algum assunto que te interesse, sabe? Mas sempre tentar aprender algo novo vai te trazer muito conhecimento, vai agregar muita coisa na sua vida e pode te ajudar em diversas áreas. Às vezes você está passando em algum lugar, acontece alguma coisa, você vê alguma coisa e você tem um background, assim, tipo, você tem um pano de fundo sobre aquele assunto e você sabe do que se trata, sobre o que está acontecendo, vai te tornar uma pessoa muito mais bem informada e muito mais também, talvez, sociável, porque você vai ter vários assuntos para conversar com as pessoas, porque você vai saber várias coisas, então é muito legal. Eu adoro essa parte, adoro essa coisa de aprender coisas novas todos os dias. A oitava dica envolve todas as coisas, sabe? Tipo, para você ser mais feliz, para você ser mais motivado, para você ser mais saudável, para você também ter mais sucesso na sua vida, que é afastar toda a negatividade. Toda vez que você pensar em algo negativo ou que algo negativo chegar até você ou que alguém vier falar sobre algo negativo com você, afaste isso de você. Não se precisa se afastar da pessoa, talvez você mudar de assunto, tentar desviar seu pensamento daquilo, pensar em coisas boas, tentar atrair pensamentos melhores. Então, afastar a negatividade, com certeza, é uma coisa ideal a se fazer. Todo mundo devia fazer isso e ia ser muito mais feliz. Então, uma dica legal é toda vez que você pensar em uma coisa ruim, você pegar e pensar em três coisas boas. Por exemplo, bom, hoje eu comi chocolate, tipo, para mim é uma coisa ruim, porque eu sou meio intolerante à lactose, então vai dar ruim. E também porque, né, eu gosto de manter a minha forma, eu não gosto de ser muito não saudável, eu gosto de comer bem regradinho. Então, hoje eu comi chocolate, para mim isso é uma coisa negativa. Então, eu vou pensar em três coisas positivas, que é que eu tomei bastante água, uma coisa bem positiva, eu comi bastante saladinha, hoje eu fiquei bem feliz, estava muito boa a salada, e eu quase não comi carboidratos com esse chocolate, que também é uma coisa muito boa. Então, tipo, uma coisa negativa, três positivas, estamos com saldo positivo. E a nona e última dica é tenha paciência e não se cobre muito. Ter paciência principalmente, porque todo o processo, tudo que você decide fazer na sua vida não vai acontecer do dia para a noite, tudo é um processo, tudo acontece devagar, então você precisa ter muita paciência para encarar esse processo, para não desistir. E também não se cobrar muito, porque às vezes você quer que a coisa aconteça do dia para a noite, e você se cobra demais quando isso não acontece, e isso te desmotiva, te tira a vontade de fazer aquilo que você planejou. Então, às vezes você começa, por exemplo, a usar um planner, e você está gostando, mas às vezes você deixa ele meio de lado, e você se cobra porque deixou ele de lado. Não, isso é um processo, você vai se acostumar aos poucos a usar ele todos os dias, a se planejar bem certinho. Então, tenha paciência com você mesmo e não se cobre acima do necessário, se cobre o suficiente para alcançar aquilo que você quer assim no tempo razoável, não precisa ser do dia para a noite, as coisas não acontecem assim com ninguém. Tá bom? Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, nove dicas aí para você ser mais feliz, mais motivado, mais saudável, e ter mais sucesso aí na sua vida, pessoal, profissional. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, me deixar aí no comentário, pode ser com sugestões de temas, com outras dicas, com... me dizendo se você gostou ou não, também, vou achar bem legal, comenta vários todos os comentários, eu gosto. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí